Tudo posso de volta, a gente segue falando sobre moda masculina, o assunto são as bolsas. Murilo Grilo, consultor de moda, tá com a gente aqui batendo papo, bastante interessante. Tô me divertindo com esse arsenal de bolsas que tem aqui, entre elas tem as minhas duas ali também. Ele também trouxe outros modelos pra mostrar pra gente. E eu falei no bloco anterior, Murilo, que eu fiquei curioso pra abrir essa daqui, né? Pra saber como é também, porque afinal abri todas aí. E, vamos ver, aqui ó, tem enchimento também, tem que ter. Ela tem compartimento pro notebook também, interno. Ó, gente, ó, aqui tem enchimento, tá? Ok. Mas o legal são os compartimentos aqui, ó. Sim. Aqui tem um... Tem que ser com você, Anselmo, deixa eu ver aqui, ó. Opa, tá firme aqui? Tá. Difícil de abrir? Tá difícil de abrir. Aí, abri. Pronto, aqui ó. É pro notebook não cair mesmo, entendeu? Pro notebook não cair, é. Isso é importante, né? Como ela tem pouco bolso, Rafael, aqui ela já tem uma divisória pra colocar o celular, carteira, documentos. Tá, tá legal. E esse bolso aqui legal é porque esse bolso aqui é externo. Às vezes você levar nas costas é um pouco perigoso, você fica meio preocupado pra alguém abrir o seu bolso. Isso. Ela tem uma trava aqui, entendeu? Olha aqui a trava. Agora que eu percebi isso aqui, gente... Ela tem uma trava... Que complica um pouco a vida de quem for tentar e você acaba escutando, sentindo a pessoa abrir isso. Ah, com certeza, gente. Com certeza. Então, isso é um detalhe bem interessante da bolsa. Nossa, eu nunca vi essa trava aí, não. Desse jeito. Ó, você fica mais seguro também, né? Bem mais seguro. Bem mais seguro. E como ela é toda de couro, ela é impermeável também. Pra chuva e tudo. Tem gente que usa a bolsa desse tipo aqui pra academia, Murilo? Ou teria um modelo específico pra academia? Essa bolsa é até de um profissional que é ligado com essa área que eu vou falar pra você. Verdade? Hum, então tá bom. E no âmbito profissional, Rafael, você sabe que a imagem fala muito, né? É o nosso cartão de visita. Então, não adianta, igual você disse pra mim, eu vou pôr uma roupa verde, uma bolsa... Azul, amarela, né? Não. Você tem que escolher uma bolsa que contemple esse seu visual, que compreende todo ele e dão fechamento. Não uma bolsa que estrague o seu visual e passe uma imagem visual errada a sua. Antes de você chegar, eu sei que você vai chegar, então, ao profissional. É isso, né? Cada tipo de profissional, cada tipo de bolsa. As mulheres, por exemplo, tem uma preocupação de combinar bolsa e sapato, né? Coisas de moda, são fáceis, né? Tem momento que fala, ah, não combina, combina, não combina e por aí vai. O homem também tem que ser assim? Não precisa. Por exemplo, bolsa, sapato, sim, por exemplo? Não, não, não precisa. Ou pulseira de relógio? Não precisa. Se você tem... Se você, no seu visual, você pegou uma bolsa sua lá de couro marrom, sapato de couro marrom, ok. Não que precise combinar. Não é uma regra, entendeu? O feminino também. Não pode destoar muito também, né? Se não, acaba virando carro alegórico, gente. Aí vai aparecer o carnaval. Só um pato amarelo, uma bolsa verde, uma camisa azul, entendeu? Não, 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 aí não dá, aí não dá. Vamos lá, então. Para cada profissional, um tipo de bolsa. Eu conversei com alguns profissionais e com essa conversa eu designei seis tipos de profissionais e seis tipos de bolsas ideais para... Uma sugestão do que seria uma bolsa ideal para cada profissional, tá, Rafael? Pela atividade desenvolvida e pela praticidade, pelo dia a dia dessas pessoas, é isso? Sim. Então vamos lá. Um advogado. Advogado. Um advogado precisa levar o seu livro que contém todas as leis, que é o Vad Kumi. Será que é esse aqui? Essa bolsa é ideal para o advogado. Ah, eu acertei. Então é uma bolsa numa cor única. O material tem que ser o couro para o advogado, porque é mais sóbrio. E o advogado vai em audiências, vai em reunião com os clientes. Isso é uma bolsa... Ela tem a opção da alça também, Rafael. A alça está aqui. A alça está aqui, ela está por fora. Você coloca essa alça e você pode usar no seu dia a dia transversal. Tá. Como uma bolsa carteira. E a bolsa carteira foi a bolsa, é a bolsa que o homem mais aceita hoje em dia. E, de fato, ela foi usada por carteiros no século XIX. Eu acho que justamente existe essa história do preconceito, né? Sim, sim. Eu não quero, de repente, utilizar uma bolsa que pareça feminino demais. E hoje em dia a bolsa é essencial para o homem cosmopolita, proativo, no seu dia a dia, carrega muitas coisas. Gente, é tão prático, é tão prático mesmo, né? Sim. Depois que eu comecei a utilizar a bolsa aí, acho que facilitou e muito a vida, né? Sim. Os bolsos agradecem. É. E sem contar... Além de deformar a sua calça também. Além de deformar a calça, e sem contar que eu tenho um problema muito sério de esquecer coisas no bolso. Quantas coisas eu já perdi que foram para a máquina de lavar porque eu deixei no bolso. Com a bolsa não tem mais esse problema. Sabe qual é a minha alegria? Qualquer papelzinho, qualquer lembrete, ali vai para a bolsa. Colocar uma calça e tirar dinheiro, esquecer dinheiro, faz tempo. Tira o dinheiro. Nossa, que gostoso. Isso, é verdade. É, essa parte é boa. Essa parte até que é boa. Então, essa aqui é a bolsa do advogado. Do advogado. Pode ser no couro marrom, caramelo, preto. O legal é cores sóbrias. Tá bom. Cinza, azul marinho, que está vindo bastante agora para o inverno também. Então, tá legal. Beleza. Advogado, pronto. Advogado é essa. Essa aqui eu acertei. A bolsa de um arquiteto, posso falar por experiência própria. É, morrindo também arquiteto, gente. Vamos lá. Qual que é a sua? O arquiteto leva trena, escalímetro, projetos impressos, notebook. Meu Deus do céu. Normas da BNT. Você já leva a casa pronta na bolsa. Já leva, é mais fácil levar o cliente na sua casa. Então, eu aconselho a bolsa saco. Porque você pode levar tudo aqui dentro. Para uma reunião, você dobra ela. Usa ela aqui, entendeu? Essa seria a bolsa ideal. Você tem uns tubos de projeto que vocês levam, né? Acho que seria ideal, porque, por exemplo, vai aquele tubo em pé. Vai aquele tubo em pé lá, ela fica assim, mais ou menos desse jeito aqui. Sim, sim. E daí, no dia a dia, você usa a alça transversal. Tá certo. Se torna sete, ó. Tá legal. Eu gostei dessa tonalidade também, viu? É bem diferente. Essa é legal, né? Tanto essa como a preta, né? A preta também, ó. A preta é outro modelo que ele trouxe pra gente aqui, ó. E também posso falar também, uma bolsa Personal Style, por experiência própria. Não, tá aí, Murilo. Vai lá. Esse modelo também é o ideal. Por causa que ela se transforma em três bolsas, por causa que ela se transforma em três bolsas e o Personal Style não fica preso numa bolsa só. E nesse momento, a bolsa do Personal Style pode ser tende para o fashion. Pode ter uma cor diferente ou pode ter uma estampa. Na Cote New York você acha a bolsa com vários tipos de estampas. Aí depende do estilo do Personal Style, né? Sim, depende do estilo dele, é adotado. Porque alguns são mais sóbrios, outros são mais féssicos. Murilo é totalmente féssico, a gente já sabe, né, Murilo? E também, Rafael, nós temos aqui também a bolsa para um publicitário. Publicitário. Vai, para os meus colegas aí da comunicação. Para ficar mais sofisticado, vamos pôr uma bolsa de couro para eles, né, também. Essa bolsa seria o ideal porque ele tem que estar em vários lugares no dia dele. Então essa bolsa seria o ideal. Porque ele pode estar carregando, ela é impermeável de couro. E não tem muitos bolsos para ele não ficar tão confuso. E como a gente conversou com aquele dia de bermudas, como o publicitário mexe com criatividade, ele pode usar um pouco numa bolsa dessa, pôr uma bermuda para o seu dia a dia, que fica legal, Rafael. Eu gosto também de bolsas, assim, um pouco mais largas, gente, né? Quando eu tenho muita coisa para fazer no meu dia, às vezes a gente sai 8 horas da manhã de casa, mais cedo ainda, né? Vai voltar só às 10 horas da noite por aí. Aqui dentro, inclusive, cabe uma pequena necessaire. Cabe, cabe. Que é que você acaba levando escova de dente, creme dental, E se você for de São Paulo, um guarda-chuva, porque aqui o tempo é estável a qualquer... De repente, ah, não vou levar nem tanto documento, nem tanta papelada, mas cabe até uma blusinha, né, algo mais fino, né? Eu odeio ficar carregando coisa, gente, é verdade, né? Você falou do guarda-chuva, Murilo. Eu odeio carregar guarda-chuva, não gosto mesmo, né? Mas está aqui, ó, supri a minha necessidade, né? Uma garrafa de água também. É, como essa daqui, ó, né? Essa aqui é essa grande, essa maior aqui, que é minha, inclusive, né? Aqui cabe guarda-chuva perfeitamente. É, a sua é 3 em 1 também, né, Rafael? Ela tem a alça, ela tem a alça de mão e tem a... Fora esse monte de zíper aqui, gente, aqui eu me perco realmente, né? Isso é verdade. E aí, Rafael, nós também temos a bolsa para um executivo, que seria o mesmo modelo da bolsa de um advogado, com cores sóbrias também, e o legal da Coach New York é que eles personalizam a bolsa com a sua inicial. Ah, é? Como se fosse o seu monograma. Isso demonstra, eles vão... Esses tipos de chaveiro, eles personalizam esse chaveiro com a sua inicial, e você carrega na sua bolsa, e isso demonstra um requinte maior. Então aqui viria a letra R, é isso? Sim. Diretora, aí, ó, letra R aqui, diretora. Qualquer gente presente é essa? Vê? Isso demonstra uma sofisticação maior. Entendeu, Rafael? Então essa é para o executivo. Perfeito. Sim. E essa daqui? Essa é para um profissional de atletismo, um professor de educação física, entendeu? Legal. E nesse momento ele pode ousar um pouco na cor, porque geralmente a vestimenta do esportivo tem cores, né? Então você pode ousar também. Aqui você pode levar sua marmita, você pode levar sua garrafinha de água, uma troca de roupa, às vezes tem uma reunião, uma reunião e outra, um exercício e outro, uma aula e outra, leva uma troca. Gente, ela é bem larga, né? Aqui para mim cabe tudo se eu vou para a academia, realmente, né? É o squeeze, é alguma coisinha para comer, é a toalha. E ela sendo de couro, Rafael, fica mais sofisticada. Bem mais sofisticada. Prática demais para a gente, para o nosso dia a dia. Claro que outras profissões também podem e devem aderir à bolsa. Temos diferentes modelos de bolsa, que eu trouxe algumas, a Cote New York tem muita bolsa, que eu trouxe um pouco da coleção de inverno dela. Temos bolsas de mão, bolsas capangas, que eu já trouxe uma vez, que é uma releitura do vintage, né? Então tem para vários estilos, tem a bolsa ideal hoje em dia para vários tipos de profissionais. A gente falou sobre a mochila, né? No começo, quando eu apresentei você, eu falei sobre a mochila. A mochila realmente dá um ar mais despojado, né? Por um certo lado, eu percebo que às vezes, eu vejo na Paulista aqui, né? Alguns homens todos engravatados, né? Palentó bem alinhado, aquele corte perfeito. E a mochila acaba desconstruindo o cara de um jeito, quebrando o visual ali, que não combinou de forma alguma. Por isso que nós temos que olhar no espelho e ver se aquela bolsa é a favor do seu visual ou não. Ela vai destruir o seu visual, entendeu? Então você olha, você vê alguma coisa diferente, pergunta para alguém, ficou legal essa bolsa? Porque eu faço isso com exercício quando eu vou fazer uma construção de imagem. Pergunta para o seu amigo de trabalho, meu visual está legal? O que você acha? E com esses parâmetros você consegue formar uma imagem ideal. Quando eu vou para a academia, gente, eu uso mochila, tá? Eu tenho mochila, não é nenhum desses modelos aqui, é mochila tradicional mesmo, né? Aqui para mim, pelo menos, para a academia, resolve muito. E a minha também tem a preocupação de ser impermeável, né? Por conta de toalha molhada, de camiseta suada, né? Que ninguém merece, né, gente? Eu, Rafael, mesmo, eu sou viciado em bolsa masculina, eu tenho várias. Eu tenho mochilas assim, eu uso no meu dia a dia também, que é muito mais prático, ela combina com blazer também, ó, fica bem legal. Fica bem legal essa aí também, gente, ó. Bacana. Aliás, o que eu falo, né, o couro, gente, para mim, vai bem com tudo, né? E daí eu chego num evento ou dentro de algum lugar e eu seguro na mão. Ela é prática, né? Para não ficar tão informal. É prática, né? Mas, gente, ó, a bolsa também, né, como o Murilo falou, né, ele explicou lá atrás, né? Objetos desejados, né? Entraram em testamento, você tem que tomar cuidado também e preservar sua bolsa, né? E sabe o que voltou, Rafael? Eu achei que não ia voltar mais isso. Como a moda é cíclica, voltou a pochete. Pochete. Tá bombando a pochete, tá em todos os desfiles, né, Rafael? Você tá falando sério? Sim, voltou. Sério, né? Em diversos materiais, tem feminino, tem pochete com franja agora, tem tudo. Pochete com aplicação. Masculino também tem pochete de couro, tem pochete de lateral. Porque chegou um tempo, gente, que a pochete era considerada um item brega, né? Agora, os fashionistas aderiram. Na minha adolescência, a pochete podia, né? Eu sou uns dois meses mais velho que você, tá, amor? Talvez você não vai lembrar disso. Mas na minha adolescência, tinha lá pochete. Eu tinha, a gente usava, os amigos, os meninos da sala tinham que ter pochete. Eu lembro que eu tinha uma também, usava, de vez em quando. E a gente usava mesmo, né? Depois de um tempo, aquilo sumiu. Ficou só nos senhorzinhos usando. Aqueles que realmente não conseguiram mais se separar delas, né? Agora eles estão super em alta. Onde que se usa a pochete? A pochete também você coloca a lateral. Mais lateral, tá. Lateral, porque na frente cria um volume aqui desnecessário, que não favorece. Então é lateral. Pra quem gosta, que compreende esse estilo, que gosta, eu acho legal. Tá voltando a usar, quem tem, tira do armário, usa de novo. Tá super em alta. Mas deve ter modelo novo no mercado. Tem, tem modelos diferentes. Eu quero, você vai me apresentar alguns, então. Perfeito. Murilo, valeu, obrigado. Obrigado. Os contatos do Murilo pra vocês de todo o Brasil aí. Murilo, pode falar pra gente. Você tem site, você tem um monte de coisa, né? Nossa, eu vou passar o site que é meu cartão de visita. Então vai. www.murilogrilo.com Tá certo. Murilogrilo.com Tem um site... Embora também tá aí, ó. Mhomeconsultoria, é isso? Sim, mhomeconsultoria.com Tá. E www.stiloman.com.br As bolsas? Você pode entrar no site. É www.coachnewyork.com Lá você escolhe o país. Ah, é? E ver, porque a Coach New York tem 20 países ao redor do mundo. E ela tá no mercado desde 1941. Tá. Muda a bolsa de país pra país? Não, elas são todas importadas. Todas importadas. Ah, são importadas. São importadas. E lá no site você consegue ver todos os modelos. Tá, mas pra saber onde você encontra aqui no Brasil, por exemplo, seria isso? É. Aqui no Brasil, lá tem os lugares certinhos de onde você encontra, telefone, e-mail, tudo certinho, endereço. Então, beleza. Então, gente, ó. Com a minha bolsa, nós vamos agora pro intervalo. Murilo, valeu pela presença, pela participação. Vai voltar mais vezes com outras dicas aqui, né? Pro homem moderno, pro homem atual, pra falar de tantos modelos, né? Pra diversas profissões. Eu sei que você gostou, ficou dúvida, só mandar pra cá o WhatsApp, 0 operadora 11, 944-945023. Olha, no próximo bloco, o assunto é Páscoa, e a gente vai aprender a fazer uma cestinha de scrapbook com a Cláudia Aquilino, artesã. E essa cestinha é muito prática pra você presentear, colocar ovinhos de chocolate, presentes de Páscoa, pra você agradar as pessoas que você gosta, né? Afinal, Páscoa já é a semana que vem, gente, mas ainda dá tempo de fazer. Então, a gente já volta. Páscoa já é a semana.